E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no AV-8B-SR, fazendo o lançamento simples de armamento. Como eu digo nos vídeos anteriores, pessoal, essa aeronave ainda está em desenvolvimento. É bem provável que esse que eu acabei de fazer aqui com esse vídeo pode mudar um pouco. Vamos usar outra bombinha bem antiga, a MK-82E, eu não achei nada nela no YouTube para o AV-8B. Por isso eu vou usar a mesma configuração para o lançamento que eu usei na bomba anterior, que era a Snipe Kai. Vamos ver como é que ela funciona, bora lá. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave, vamos fazer a nossa configuração. Mapa Beleza, só ele zerar aqui Vamos colocar o sensor de terreno lá, beleza, losango Ligar armamento, armamento AG O menu já está no Store Aqui ela é identificada com 82HL, mas é a MK-82ER, nós vamos lançar ela no sistema CCIP O mesmo sistema que nós lançou na Snipe Kai Vamos lançar 6 bombas de uma vez só E aqui só vou mudar para 4, não, vou colocar 5 Só vou dar uma olhada nesse lá em baixo Agora é só 2 veículos, viu Vamos ver como é que as bombas se comportam Vamos subir, porque eu quero lançar de cima para baixo e não em baixa altitude Como eu disse, não achei nada, nenhuma informação para lançamento nessa aeronave Por isso eu vou usar essa configuração aqui em mergulho Beleza, bora lá Só ligar a altitude de radar aqui E sol de nevada Vem aqui, ó Vamos fazer um mergulho e ver o que é que vai dar Aí você pergunta, 6 bombas? É, 6 bombas É, para dar uma passagem só Como essa aeronave ainda está em desenvolvimento, é bem provável que esse procedimento aqui vai mudar Na verdade, eu que estou fazendo aqui na tora 18 mil pés Vamos fazer um mergulho no ângulo de mais ou menos 30 graus Vamos tentar, né 7 6 5 4 Bora descer 30 graus Vamos tentar 25 Acho que vai dar Acho que vai dar 25 Vamos jogar a bomba um pouquinho antes Como ela vai esparramar 25 Vai que dá 3 mil pés 2 E lançar Vamos ver É, não gostei não, viu Não gostei Lancei um pouquinho antes Deveria ter lançado mais um pouco antes Não gostei Ou seja, se não tem fumaça é porque não tem alvo Olha, olha no F7 Ih, não acertou ninguém Vou ter que fazer outro vídeo Outro vídeo É o Júlio Com mais ou menos Com mais ou menos Não gostei E vocês Quais